Galera, bom dia! Estamos aqui no canal do Navarco, onde música e literatura sempre acontece. Hoje eu vou contar de uma escritora que eu acabei não lendo até hoje, mas eu conheço um livro dela, muito famoso, acabou virando um filme. Um filme muito legal, acho que é do princípio dos anos 90, chama A Casa dos Espíritos. Eu estou falando da escritora Isabel Allende. Eu não tive oportunidade nem de ler A Casa dos Espíritos, nem de ler nenhum dos livros dela. Mas eu acabei agora, resolvi trazer alguns livros para o meu acervo e brevemente pretendo mergulhar na obra dela também, se eu conseguir achar um tempo para isso. A Isabel Allende também é muito famosa por ser sobrinha, na realidade, do Salvador Allende, que é o ex-presidente do Chile, que foi deposto pelo Pinochet. Teve a família destroçada na época que o Pinochet tomou o poder, inclusive matando, culminou na morte do Salvador Allende. E ela escreveu uma centena de livros, desde A Casa dos Espíritos, livros excelentes, alguns muito famosos por nome. Um deles é esse que eu tenho aqui, Eva Luna, é um deles, que é famosíssimo, né? Eu pretendo mergulhar o quanto antes para ter um contato com essa obra, que só tem dicas, né? Não tem uma aventura épica, imaginativa, original, convincente, pungente, temperado, com bom humor. O São Francisco Crone, que falou isso sobre esse livro. E esse livro é um dos mais famosos dela, além da Casa dos Espíritos. E eu fui atrás e é um dos que eu pretendo ler brevemente, né? Um outro livro dela que acabou vindo nesse lote para mim foi Longa Pétula de Mar, Isabel Allende. A capa é super legal, olha só um transatlântico aqui, né? Com as insígnias pintadas, né? Esse aqui a gente já tem um preâmbulozinho, ó. Uma viagem pela história do século XX, de mãos dadas com alguns personagens inesquecíveis que descobrirão numa única vida se cabem outras. E às vezes o difícil não é fugir, mas voltar. Um romance fascinante. Em plena guerra civil espanhola acontece esse romance. Cara, muito legal, muito legal. Então esses romances que se passam em meio à história é uma coisa muito legal também, né? Um outro livro que chegou para mim dela é Isabel Allende, Muito Além do Inverno, que é esse aqui, ó. Muito Além do Inverno, né? Agora tá saindo com essas capinhas separadas, né? Esse aqui a gente tem... Cara, que coisa louca isso aqui. Então mais um livro da Isabel Allende aqui. São três livros, tá? Eu vou deixar a dica para vocês. Eles estão sendo vendidos separadamente juntos, num pacotinho, fechados com uma jacket, né? E eles estão vendidos juntos. Vou deixar o link para vocês aqui, caso tenham interesse. Eu acho que é um passeio legal. Para quem gosta de história que se passa no meio de uma história real, né? Uma história real no meio de uma história... História, cara, vale muito a pena. Fica a dica então do Navarco. Espero que tenham gostado. Caso tenham gostado, não deixe de curtir. Se você caiu por acaso, não deixe de seguir. Um forte abraço, Navarco. Bye, bye. Tchau, tchau, galera.